Rádio Globo, recado do Valdir Vieira Quem tudo é para nós, merece um muito obrigado. Você pediu e levou a música que neste momento com certeza vai ouvir. Pediu, levou é o nosso traço de união com você. Você, ouvinte, amiga, companheiro, amigão. Quem você é não importa, porque é você o ouvinte. Aquele que é para nós o que há de mais caro. Porque assim como não há praia sem areia, areia sem mar e mar sem sereia, que seria do rádio sem público, do programa sem ouvinte, da programação sem resposta? Você é, antes que tudo, a aposta que fazemos todo dia. O desafio que nos é imposto. O de agradar e atingir aqueles que nos honram com a sua atenção. Você é, antes que tudo, nossa meta. Você é o fim. O término da reta. Você é o marco. Você é a seta que nossos esforços dirigem. E se nossa diária mensagem a você atinge e atingiu, grande é o prazer, a alegria, satisfação que os nossos trabalhos consagra. Por isso, receba a prensagem neste cassete gravado como gratidão e homenagem. Sua música predileta ao seu coração certamente vai direta. Pois com ela vai também registrada a certeza da nossa comunhão. Nós daqui e você, integrados nos programas da nossa emissora. Para você, meu abração amigo e solidário. E com ele o mais profundo muito obrigado.